Música Tudo que toca Tudo que toca as pessoas Que as pessoas realmente Conseguem expressar Do mais ao lente que delas É conhecer outros países É conhecer outras culturas É conhecer arte Pra que as pessoas se conectem Eu tenho vários conteúdos Eu vou buscar inspirações Vim em vários lugares Mas eu estudo muito a música De uma maneira ou de outra E isso acaba aparecendo no meu trabalho Conteúdo eu acho que é tudo que toca 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 as pessoas Se as macras não estiverem Produzindo algo relevante E do que toca Elas não vão simplesmente ser ouvidas Isso é muito bacana Eu acho que isso é um caminho sem bomba